Salve, salve, amiga e amiga do futebol, já vai deixando seu like, se inscreve por aqui, ativa as notas pra vocês o que é cada coisa. Isso aqui muita gente não entende, tem que entender isso aqui para conseguir criar tática boa. General Forard é esse falso 9, né? Porém é um falso 9 mais ali perto do gol. A referência é aquele cara que fica ali e toca a bola para trás, para os caras que estão vindo de trás, né? O cara ali é um atacante ali que vai ficar mais preso na área, porém participa da jogada. Finalizador. Finalizador é o cara que vai só finalizar, vai participar tanto dos lados. O segundo avançado é o cara que joga ali de segundo atacante, né? Não funciona tão bem nesse sistema, então esquece isso aqui, isso aqui está bem inútil. Aqui, organizador avançado aqui está funcionando muito bem. Nesse sistema, o organizador avançado, ele funciona muito bem aqui e também ele vai funcionar muito bem aqui. Aqui o atacante em Retrite funciona muito bem também, então pode usar atacante Retrite como uma das melhores funções que tem. O atacante em Retrite é o atacante, é o falso 9, né? Jogando mais longe da área ainda. O general é o falso 9 jogando perto do gol e o Retrite é o falso 9 que joga longe da área. Organizador de jogo é maravilhoso, funciona muito bem. Organizador avançado, ele funciona muito bem por aqui e por aqui também. Aqui, organizador de jogo funciona muito bem. Organizador de jogo é o maestro, né? É o organizador avançado, porém menos ofensivo. Organizador de jogo, costa a costa é o cara que vai e que volta também. Muito bom, costa a costa meio acombatível por aqui nessa ala, nesse setor aqui funciona bem. E meio equilibrado também é uma coisa que funciona muito bem também. Costa a costa é o que mais dá trabalho de fazer funcionar, mas funciona também. Aqui, cara, infelizmente o costa a costa, ele não funciona tão bem aqui nessa parte aqui. Organizador recuado é aquele cara que ataca, porém também que defende, porém também cria jogado. Então, organizador recuado, ele até que é legal, mas não vem funcionando tão bem nesse setor. Costa a costa aqui não funciona bem, costa a costa funciona bem por aqui. Aqui, o melhor é meia combativo. Meia combativo é justamente esse clássico volantão, o primeiro volante, né? Que só marca. Então, costa a costa é o melhor. Inclusive, quando você coloca dois meias combativos é melhor. Quando você coloca dois meias combativos, por aqui é maravilhoso, dá muito certo. Lateral, atacante é bem simples, né? O lateral que vai até lá no fundo, na linha de fundo e cruza e às vezes até faz gol, hein? Lateral atacante continua maravilhoso, é muito bom. E o ala, ele não é tão ofensivo. O meio ala não é tão ofensivo quanto o lateral atacante, que vem aqui, às vezes chuta, cruza e tal. O meio ala é o cara como se fosse um volante mesmo por aqui, ó. Pela beirada. Então, meio ala é o cara que não é tão preso, mas também não é tão solto. E defesa lateral tá funcionando muito bem nesse SM também. Defesa lateral é o cara que fica mais preso aqui, ó. Do meio pra trás. Meio ala, ele vai e volta, porém, não tanto quanto o lateral atacante. Esquece defesa criativa, porque defesa criativa é horroroso. Horrível! Independente se você tá com três zagueiros, dois zagueiros, esquece. Defesa criativa é horroroso, horrível. Não funciona. Tenebroso! Ou é destruidor, ou é equilibrado. Claro que destruidor é o melhor. Então, você já sabe aqui o que é cada coisa, o que é melhor também. Aqui, algumas configurações aqui pra vocês terem ideia. Essa configuração aqui, ó, por exemplo, dá muito certo. Você colocar desse jeito aqui dá muito certo. Isso aqui atrás dá muito certo, com dois volantes também. Você colocar os zagueiros, os laterais, sim, funciona bem. Porém, eles, assim, funcionam melhor. Isso é interessante. Você colocar três MOCs também. Alguns de MOC, outros de atacante retrite, por aqui, funciona bem. Também colocar aqui dois atacantes. Um general referência, funciona bem também. Dois finalizadores, enfim, depende da força do seu time. Mas, desde que você não coloque segunda avançada, segunda avançada é horrível. Dois atacantes funcionam bem. Três atacantes no SM funcionam maravilhosamente bem. E, claro, três atacantes, mas assim, ó, também funcionam bem. Três atacantes, assim, funciona. Mas, assim, ou assim, funciona, ou assim, né? Funciona muito melhor. Funciona muito bem. Então, você, eu só passei algumas configurações aqui que você pode experimentar. 4, 2, 2, 2, 3, 6, 1, enfim. 4, 3, 3 é fácil colocar time em forte. Você vai vendo aí o que dá certo. Vai estudando aí as táticas. Essa parte aqui não tem segredo. É bem simples. Isso aqui não presta pra nada. Esquece isso aqui. Aqui, nessa parte aqui, sempre deixa aqui, ó, estratégia personalizada. Porque essas coisas aqui, eles colocam as configurações bem genéricas, coisas que não prestam. Então, deixa aqui em estratégia personalizada. Tomara que algum disso aqui serve alguma, sirva para alguma coisa, mas eu acho que vai continuar inútil. Aqui, normal, estreito e largo não funciona bem. Então, é normal mesmo. Aqui, atacante, os outros não funcionam bem. A única mentalidade que presta é atacante. Ritmo é rápido ou normal, lento ou não presta. Disciplinado ou normal, aventureiro é mais difícil, dá certo. Então, é claro, melhor é normal ou disciplinado. Então, é melhor você usar mais isso aí. Aqui é rápido ou é normal, lento ou não presta. Aqui não presta você usar cuidadoso. Ou é equilibrado ou é negrito. Criatividade é aí a liberdade que seus jogadores têm para criar jogada. Para driblar, tocar, etc. Então, ou é negrito ou é equilibrado. Ritmo de trabalho é a velocidade, né? Aqui é a intensidade que o seu time vai ter para ir para o ataque. Que o seu time vai ter para atacar. Então, é rápido ou normal. Aqui, disciplinado ou normal, a fluidez da formação é o tático, né? De acordo com o que você colocar aqui, o seu time vai respeitar mais o posicionamento tático ou menos. Depende. Disciplinado, seus caras vão ser muito mais... Eles vão guardar muito mais as posições deles. Então, ou é disciplinado ou é normal. Ritmo ou é rápido ou é normal. O ritmo é de acordo. O ritmo é justamente a intensidade, né? Que o seu time vai jogar. Veja, o seu time aqui no ritmo rápido. A equipe irá jogar com o ritmo rápido, fazendo transição para o ataque rapidamente. Seu time vai atacar rapidamente. Claro que o ritmo rápido e o ritmo de trabalho rápido, o seu time vai se cansar um pouco mais rápido. Mas não tem problema, basta você usar as substituições. Então, aqui é ritmo normal ou rápido. O ritmo lento não funciona. Esquece ritmo lento. Amplidão. Amplidão normal é a melhor. Amplidão mais estreita não funciona tão bem no SM. Então, esquece. Isso aqui não está funcionando tão bem. Já foi bom no SM20. Nesse não está bom. Mais largo também é horrível. Então, amplidão é normal mesmo. Aqui tem a ver com a compactação do seu time, né? Mais largo para o seu time jogar mais aberto. E mais estreito seria para o seu time jogar mais fechadinho, né? Porém, o normal é o único que funciona bem. Esquece o resto. Aqui, passe variado. Veja aqui. Passe variado é o melhor. Variado e direto é o melhor. Variado é para o seu time jogar. E tem mais variedade, né? Tem mais opções aí na forma de tocar a bola. De atacar e defender. Enfim, o seu time vai jogar de várias formas. Curto é horrível. Não está funcionando tão bem. Você pode até tentar colocar no time bem forte o curto. Porém, mesmo em time forte não é garantia de dar certo. Então, é variado ou direto. Passe longo está horrível nesse tempo. Passe longo funcionar está bem difícil nesse tempo. Aqui, ou é variado. Variado não é tão bom assim. Mas dá para arriscar. O melhor é por ambos os flancos. Por ambos os flancos é maravilhoso. Seu time vai atacar pelos dois lados. E pelo meio também. Por isso que pelo flancos direito e esquerdo não faz sentido. É muito ruim também. Seu time nem consegue fazer isso. Mesmo você ter um Neymar na ponta e Ribamar na outra. Você bota o Neymar pela esquerda. E bota para atacar pela esquerda e Ribamar pela direita. Seu time vai jogar do mesmo jeito. Não vai focar ali no Neymar. Então, isso não funciona nesse tempo. Então, esquerda e direita é perda de tempo. Pelo centro está horrível. Já foi muito bom, mas não é mais. Então, ou é variado ou é por ambos os flancos. O ambos os flancos é bem melhor. Então, é por ambos os flancos. Aqui, rematar sempre que possível. É o melhor nessa parte aqui. E aqui, cara. Rematar sempre que possível. Seu time vai tentar chutar. Seus atacantes vão chutar. Tentar chutar a todo custo. Do jeito que der. Vai clareou, bateu. Não vai ter negócio de filosofar. De pensar na vida. Não. Clareou, bateu. Então, rematar sempre que possível. É o melhor. Aqui, cara. Variado. Variado não funciona. Variado até que funciona legal. Mas, o melhor que tem aqui é jogar cruzamento e levar bola até área. Claro, porque para todos os times, jogar cruzamento vai funcionar melhor. Mas, levar bola até área funciona muito bem. Cruzamento de autoria, se o time for forte ou mediano, já funciona. Mas, levar bola até área e jogar cruzamento é o melhor aqui. Construção do jogo. Ou vai ser rápido ou vai ser normal. Esquece esse negócio de lento, cara. Construção do jogo aqui. Construção do jogo aqui tem que ser rápido ou normal. Construção do jogo rápido, o time vai tentar atacar o mais rápido possível. Não se preocupa aí com o cansaço. Não importa. Cansaço. Vai ser um substituição que está tudo certo. Pressão. Esqueça a própria área e meio campo defensivo. Própria área, o seu time fica na casinha, né? Meio campo defensivo, o seu time ali marca até o meio campo. Faz pressão até o meio campo. E, no caso de todo o campo, todo o campo é melhor. Porque seus atacantes mesmo, eles vão pressionar bastante também para recuperar a bola. Então, pressão é todo o campo. Desarme. É duro ou agressivo? São os melhores. Normal dá para arriscar. Mas, o duro é o que funciona melhor. O agressivo é bom, mas leva mais cartão. Então, o duro é o melhor. Linha defensiva tem a ver. A linha defensiva aqui, ó, tem a ver com a linha da defesa, né? Rout e normal é melhor. Time fraco, normal é mais interessante você usar. Mas, rout também dá para time fraco. Porém, no geral, rout eu ainda acho melhor. Então, baixo é horrível. Então, é normal ou rout. Guarda rede, tanto faz. Talvez no SM algum disso aqui faça diferença. Então, guarda rede, os caras, os goleiros, não vai fazer diferença. Se o goleiro vai sair jogando, não. Enfim. Guarda rede, assim ou não, tanto faz. Perda de tempo. Isso aqui seria a catimba, né? Perda de tempo, rout, né? Alto seria aquela catimba. O jogador machuca fora do campo, rola para dentro do campo para perder tempo. Enfim. Isso aqui no SM não acontece. Ou não compensa você ficar perdendo tempo no SM. Porque não tem esses lances na gameplay. Então, é normal ou baixo. Aqui nesse tutorial eu expliquei para vocês o que é melhor em relação a cada coisa. O que é melhor na função dos jogadores. O que funciona mais. O que é melhor nas configurações. E também eu expliquei aqui para vocês todos os detalhes que vocês precisam saber. Cara, quando você for ver uma tática, se realmente ela é boa, você tem que ver o aproveitamento. Na Europa, táticas com times fortes, se ela tiver 86% de aproveitamento, ela é uma tática boa. Na Europa, porque no Brasil empata muito. Então, 80% ali no time bom no Brasil está bom, porque o time brasileiro responde pelas táticas e empata muito. Então, isso para o time brasileiro. O time europeu é 86% para cima aí. Se o seu time for forte, é uma tática boa. 75% de aproveitamento no time bom, por exemplo, é horrível. Obviamente que basta você também observar aqui as suas estatísticas. Veja, se é uma tática de mais posse de bola, menos posse de bola, finaliza mais, adversário finaliza menos. De acordo com o que acontece em cada jogo, você vai ter aí uma ideia de para qual time serve cada tática. Enfim, se você quiser, claro, se você quiser desenvolver tática para time fraco, é melhor você jogar time fraco. Se você quer desenvolver tática de goleada, é melhor que você faça isso no time forte. Obviamente que depois da terceira temporada para frente, seu time começa a responder melhor ainda as táticas. Claro, o entrosamento ideal é de 95% para cima. 95% para cima de química é o ideal. Menos que isso, independente da tática, pode dar ruim. Se seu time tem pouquíssima química, mesmo seu time forte e mesmo uma tática boa, seu aproveitamento pode não ser tão bom assim. Eu vou tirar o completo aqui para vocês, como vocês vão criar táticas boas. Sabendo disso aqui, vocês vão conseguir criar tática boa. E também não vão cair em clickbaits no YouTube, hein. Galera que posta tática aí, nada a ver, mal ruim, já disse que é boa isso aqui, só para pegar os olhos assim. Vendo esse vídeo sem pular, sem acelerar, desesperado, enfim. Se você viu esse vídeo aqui completo, realmente está pulando, do final para o começo, do meio para o final, do meio para o começo, enfim. Se você realmente viu, você realmente está preparado aí para ser o novo guardiola. Você vai conseguir criar táticas muito boas para todos os times. Time forte, fraco, mediano, tática para golear, tática de retranca, tática equilibrada, enfim. Claro, você vai conseguir criar qualquer tipo de tática de sempre, para você observar a tática, sempre o ideal é jogar uma temporada inteira. Para você observar todos os detalhes e aspectos de uma tática. Muito obrigado, se você viu esse vídeo até aqui, fui e até a próxima. Você me ajudou demais, hein. Tamo junto.